Bom, no vídeo anterior eu estava argumentando sobre o plano divino resumido e sobre as gerações perpétuas vindouras. E isso pode ser respondido, como eu estava dizendo lá no vídeo, satisfatoriamente pelas seguintes sugestões. Claro, a pessoa tem que entender que muitas das coisas que as pessoas falam e que argumentam são sugestões e não são fáceis de provar. A gente só pode provar o que está escrito na Bíblia. Por exemplo, alguém estava argumentando no grupo. Ah, e a bioma marinho são várias espécies, talvez até milhões, tem espécies que não foram descobertas ainda. Não tendo um mar no futuro, aonde essas espécies vão viver? Bom, penso eu que nos rios de água doce, não sei, talvez algum ajuste vai ter que ser feito para essas criaturas sobreviverem. Bom, mas vamos lá. Somos simplesmente solicitados a acreditar no que está claramente escrito. O como do plano de Deus está em suas mãos. E o Deus que criou todas as coisas e profetizou planos eternos agora limitados em seu poder para fazer essas coisas acontecerem? Então ele está perguntando. No entanto, o como da questão da superpopulação parece ser respondido em Salmos 8 e 1. Salmos 40, 29 e 31. Nessas passagens comuns, o homem natural deveria ter poder, domínio sobre todas as obras das mãos de Deus. Isso incluiria os planetas. Cristo veio para restaurar o domínio do homem sobre todas as coisas, como dizem em Hebreus 2, 7 a 10. Agora, você pode argumentar que parece lógico acreditar que na restauração futura, o homem poderá ter acesso a esses planetas que fazem parte da criação e do trabalho divino. Deus poderia cuidar de todas as gerações futuras e vindouras, sempre que necessário, povoando outros planetas. Isso é uma questão simples. Eu estava lá argumentando que, no vídeo anterior, que agências espaciais ou os cosmos, NASA, estão procurando vida em outros planetas. Então, obviamente, em condições futuras, isso aí vai ser uma coisa óbvia que vai acontecer. Após a restauração, será possível que essas vastas multidões de pessoas vivam na terra. Agora, isso aí já é 1950. Agora, lá no Japão, cerca de 3 quintos de terra arável são de propriedade de pequenos proprietários camponeses, que fornecem para suas famílias propriedades tão pequenas como um hectare, algumas ainda menos. Quais maiores serão as possibilidades quando o chão for libertado de toda a maldição? A maldição que Deus lançou lá na terra na queda do homem. De modo que traga como antes da maldição. Então, isso é uma coisa que poderia ser feito antes da queda do homem. Possivelmente, obviamente, alguns números em conexão com a área da terra e as muitas pessoas que devem ser capazes de manter, podem ser interessantes nesse momento. Diz-se que a área total da terra é de 196 milhões de milhas quadradas. Aí, vocês têm que fazer a conversão para quilômetros. Agora, cerca de 1 milhão de milhas quadradas do lago e superfície do rio. Sem contar, claro, com as áreas dos oceanos, concedendo que não haverá oceanos na nova terra, como eu estava argumentando. Então, vamos lá supor que 4,5 milhões de milhas quadradas serão necessárias para os mares, rios, lagos. 2,25 milhões de milhas quadradas serão necessárias para o local da Nova Jerusalém, que lá, argumenta lá que é 2.444 quilômetros de altura por largura. A altura é mesmo da largura. Isso vai deixar 190 milhões de milhas quadradas de terra para o homem. Agora, se um acre fosse dado a uma pessoa, haveria espaço para cerca de 121 bilhões de pessoas na Terra. Lembra lá que eu argumentei que eu dizia que o pastor disse que a ciência dizia que era 100 bilhões? Aqui, os cálculos são maiores, 121 bilhões de pessoas na Terra. Ou cerca de 119 bilhões de pessoas a mais na Terra do que tem atualmente. Lá, lá tinha 100 e... Eu argumentei que foi 2 bilhões, hoje tem 7 bilhões. Então, esse número seria aí aumentado. Existe cerca de 2 bilhões de pessoas na Terra, que eu argumentei que lá em 1950 tinha, hoje tem 7 bilhões. Bom, isso aí, a 1948, na verdade, quando o meu pai nasceu, tinha 2 bilhões, hoje tem 7 bilhões. Então, esse número está bem maior. Bom, aqui, já perto já do fim, pode-se afirmar ainda que, em conexão com este assunto, que os homens não se multiplicarão na Terra tão rapidamente após a restauração como antes. É claro que, a partir de Gênesis 3,16, que a maldição veio à multiplicação da concepção, que eu estava argumentando lá no terceiro vídeo. Quando a Terra e todos os seus habitantes soltos da maldição, uma condição normal também será restaurada ao longo da sua linha. O cara tem um... Conheci um casal da Ucrânia, 15 filhos, muitos filhos. Então, isso aí será a coisa mais regulada. Penso eu, por exemplo, terá um... Tanto de filhos. Quando esses filhos tiverem 18 anos, já na idade adulta, então, essas pessoas naturais que já tiveram filho, vão poder ter mais filhos, assim, cuidando desses filhos, assim que eles tiverem 18 anos, daí eles serão mais filhos. Assim, mais filhos, mais filhos, mais filhos, por toda a eternidade. Mas será uma coisa mais controlada. Eu imagino. Você cuidar de 15 crianças, ao mesmo tempo, fica difícil. Bom, então, terminou. Esse assunto está terminado. Sobre o plano divino resumido. Claro, a gente fará mais vídeos sobre o milênio. Também faremos alguns vídeos mais debulhados sobre o mundo pré-adâmico e sobre a Nova Jerusalém. Também faremos alguns vídeos sobre a Nova Jerusalém. Há mais detalhes e alguns fatos interessantes que vocês vão gostar. Mas passem esse vídeo para frente nas redes sociais. dê um like. Podem fazer comentários. Mas lembre-se que argumentários de Deus é luz não serão aceitos. Muito obrigado. Até mais.